Os amiguinhos, os medicunicultores, beleza? Espero ter todo mundo bem aí, pessoal. Faz tempo que eu não coloco o vídeo pra vocês, né? E eu vou fazer um vídeo, pessoal, aqui. Eu tô no Amazonas, vocês sabem, em Manaus. Estamos com temperatura altíssima aqui. Final do mês de julho, pessoal. Absurdamente calor, assim, insuportável. Então, assim, ano passado eu perdi muitas abelhas por calor. Vários colegas nossos perderam abelha. Vários colegas não tiveram produção nenhuma de mel de abelha nativa. Só a ápice que conseguiram. Mas, esse ano a gente tá com mais receio ainda, pessoal. Porque, segundo os prognósticos aí, né? As previsões do verão vai ser muito pior. No final do mês de julho, já é de atrina. Nós estamos com rios aqui, pessoal. Intrafegáveis, secos. Pessoas que moram na Amazônia, pessoal. Na beira do rio que não tem água pra beber. Pra vocês terem uma ideia. Porque seca tudo. Seca os poços, seca as cacimbas. E a água do rio, ela é imprópria, pessoal. Infelizmente, a água do rio hoje é poluída. Pra você ver, né? Você não pode beber água do rio que ela é poluída. Culpa de quem, né, pessoal? Culpa de quem? Mas aí, pessoal, vamos falar de abelhas. Então, o que eu tô fazendo? Só tô fazendo uma medição. Acompanhando a temperatura externa e interna. E observando as minhas abelhas quase que diariamente. Agora é praticamente uma hora da tarde. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu tô fazendo. Como eu tô fazendo. Essas anotações. Eu quero ver até assim... Ano passado eu não fiz esse acompanhamento. Inexperiência, lógico. E perdi muita abelha. Esse ano eu tô com cuidado muito. É assim... Focado nessa questão da temperatura, da alimentação. Principalmente a alimentação proteica. Aliás, energética. Proteica é complicado conseguir pólen aqui. Se você souber uma fonte de pólen aí, pessoal. Me passa aqui. Deixa o comentário aí. O contato, por favor. Porque na Shopee, no Mercado Livre, é absurdamente caro. Eu já comprei uma vez. Não chegou na minha casa. Foi entregue, não sei nem aonde. Eu tive que pedir reembolso. Deu uma dor de cabeça absurda. Mas não chegou aqui. Em Manaus a gente dificilmente acha pólen. Então eu tento fazer a alimentação energética, né. Pelo menos tô enriquecendo com vitaminas. Conforme a gente aprende aí com os colegas. Pra melhorar. Mas aí eu vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Então deixa o joinha. Se inscreve no canal. Desculpa eu ficar tanto tempo sem postar vídeo. Tô recomeçando praticamente meu maniponário. Já vai vir esse verão aí. Vamos ver se a gente consegue. Tá bom? Então vem comigo aí. Vem galera. Aqui eu tô horário de meio dia, ó. Olha a lua que tá aqui em Manaus. Vou mostrar pra vocês aí, ó. 40 graus, pessoal. Praticamente. Mais de 40 hoje. Essas aqui, elas não pegam tanto sol. Elas pegam só esse solzinho da manhã aqui, que é bom. E aí o que é que eu fiz, pessoal? Eu decidi mudar, medir aqui, ó. Peguei essa jupará. Aqui tá batendo sol ainda, ó. Aqui tem um paredão aqui, ó. Não bate muito sol. Mas o sol do meio dia, pessoal, dali, ó. Você tem que dar aqui, ó. Até aqui, ó. O sol bate aqui, ó. Então isso aqui dá um intervalo mais ou menos 10h30. Até duas e meia da tarde aqui, ó. O sol que tem forte. Então, como eu já tenho aqui minhas palmeirinhas aqui, ó. Meu pé de urucu ali, que tá muito bonito, né? Eu dei uma podada geral nele. Alguns mamoeiros aqui, ó. Cupo azul. Então essas sombras já estão amenizando. E essas duas aqui, pessoal. Essas três, aliás, ó. Elas estão no sol aqui, ó. Só que eu não quero mexer com posicionamento. Porque eu não tenho um local pra colocar essas caixas agora. Poderia até levar pra garagem ali. Mas um telhado é de brasilite, pessoal. Esquenta mais do que aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal. Olha a temperatura externa, pessoal, aqui, ó. Que tá no corpo do Chico aqui. 40 graus. E a gente sente uma sensação de 45. Isso aqui é a temperatura de Manaus agora, pessoal. 40 graus. Quase 41. No meu corpo deve estar uns 42, 43. Já tomei três banhos hoje. Aqui, pessoal, é dentro da colmeia. 36. Esse IN é meio contraditório, né? IN é dentro, né, pessoal? E OUT é fora. Mas, na verdade, é porque esse termostato aqui. Esse termômetro, ele é pra IN. Ele considera que ele tá dentro de casa. E OUT, ele considera que é esse sensor aqui que a gente coloca pra fora. Como eu não posso colocar esse cara dentro da colmeia, eu coloquei o sensor do OUT. Então, o que você vê OUT aqui. Na verdade, é que o sensor tá dentro da colmeia. E aqui, IN é a temperatura aqui do ambiente, né? Do próprio ambiente aqui. Esse céu maravilhoso aí. E esse sol lindo ali, ó. É sol, seu lindo. Diminui a tua potência um pouquinho. Mas, vamos lá, pessoal. Então, aí, o que eu fiz? Eu deixei na condição que tá aqui com a telha, ó. E fiz a medição. O que eu vou fazer agora? Eu vou tirar a telha e colocar sem a telha. Que eu quero observar a telha aqui. Se aumenta essa temperatura dentro ou não. Conforme já me falaram que é bom evitar esse tipo de telha aqui no verão. Já me deram essas dicas aí. Então, deixa eu dar uma pausa aqui só pra tirar a telha, galera. E aí, galera. Eu tirei. Esperei um momento aí, ó. Pra você ver que aumentou aqui, ó. Tava 35, foi pra 37. Ou seja, a telha, pessoal. Apesar de tudo, ela protege sim, ó. Você vê que aumentou aí, ó. O calor. Então, a telha, ela dá uma protegida sim. O que é que eu tô pensando, pessoal? Vou colocar isopor aqui, ó. Vou comprar a folha de isopor. Colocar isopor aqui, que é um isolante térmico, né. Eu pego aqui, pessoal. Não tá tão quente, ó. Não sinto. Aqui na telha eu pego e tá quente. Aqui na caixa, pessoal. Eu não sinto calor. Essa temperatura aqui, ó. 37 graus. Eu vou pesquisar, pessoal. Não sei aqui de cabeça falar pra você. Se 37 graus é muito quente pra Jupará ou é muito frio. Eu acho que é uma temperatura até boa pra elas. Eu não sei. Eu vou pesquisar. Confesso pra vocês que eu não sei. Se eu souber, eu já coloco aqui no próprio vídeo que eu tô fazendo. Eu edito. Coloco. Temperatura. Vamos descobrir aqui. Perguntar dos amigos. Não sei. Agora eu não vou falar besteira pra vocês. Beleza? Você vê que tá muito seco aí a umidade, né, pessoal? Lá dentro, ó. Isso aqui é a umidade dentro da caixa. Esse sensorzinho aqui, ele vê a umidade também. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Onde é que tá o sensor. Tirar ele aqui. Eu voltei o vídeo, pessoal. Vocês não acreditam o que aconteceu. Vou dar o... Colocar o print aqui do celular. Da tela. Eu tava gravando o vídeo, pessoal. Parou de gravar e apareceu uma mensagem que eu tinha que resfriar o aparelho. Porque tava super aquecendo. Que ironia, né, pessoal? Fazendo um vídeo sobre calor de Manaus, o celular para e aparece a mensagem. Eu dei um print na hora. Eu vou botar a imagem aqui pra vocês. O que eu fiz? Coloquei o celular na geladeira, pessoal. Um pouquinho. Não vou fazer isso, não. Eu coloquei lá e fiquei lá uns 5 minutinhos pra voltar pra fazer o vídeo pra vocês aqui, ó. Eu vou voltar aqui o que eu tinha continuado aqui, ó. O sensor, ó. 35 graus, pessoal. Dentro, 43 fora. Vou abrir aqui, ó. Vocês veem que elas estão bem bonitas, pessoal. Olha aí, ó. Estão colocando, inclusive, alimento aqui na melgueira, ó. Eu fiz uma melgueira meio que sobreninha aqui, mas elas não estão muito afim de crescer o ninho, não. Elas estão estocando alimento, ó. Aí eu vou deixar. Então tá aqui o sensor, pessoal. Vou tirar essa tampa aqui pra poder... E aqui é a alça de gel próprio, só ajuda muito nesse conforto térmico delas, ó. Precisa quebrar, né? Ó o sensorzinho aqui, pessoal. Inclusive, elas já bagunçaram todo o sensor aí, ó. Elas não gostaram muito dele, não. É um cheiro de própolis. Isso aqui tudo é própolis, pessoal. Volta pra lá, volta. Tá bom. Beleza, galera? Então eu queria fazer essa... Essa amostragem pra vocês aí. Eu tô acompanhando. Tô anotando. E tô alimentando, pessoal. Pelo menos uma vez por semana, essas minhas abelhas. Colocando alimento aqui. Provavelmente esses toques que estão aqui... Não é néctar, não, viu, pessoal. Isso aí é um alimento. Então não serve pra fazer mel, não. Serve só pra elas mesmas. Tanto que eu não vou mexer nada aí. E aí uma, pessoal. Essa aqui, ó. Cadê? Uma que não tem o alimentador. Eu não tô alimentando. Justamente pra ver se ela vai... Aquela ali, ó. Dá o zoom aqui, ó. Essa aqui, pessoal. Eu não tô alimentando. Por quê? Porque ela vai ser meu parâmetro. Revisando. Se ela tiver estocando alimento, ela tá achando alimento na natureza. Porque eu não tô dando nada pra ela. Então é uma forma também de eu ter um parâmetro. As outras todas, ó. Inclusive aqui o alimentador caiu. Aqui, ó. Vou colocar de volta. Já fecharam, inclusive, aqui. Depois eu vou abrir. Beleza? Isso aqui batendo sol, ó. Aqui eu vou... Ver se eu faço uma... Coberturazinha aqui, ó. Davi pra cá, assim. Só pra evitar esse sol direto. Aqui nessas quatro caixas aqui, ó. Beleza, pessoal? Mas é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Beleza? A gente vai acompanhar e eu vou postar mais vídeo pra vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo aí do Meliponário do Chico.